As profundezas chamam Artilharia! Preparem o canhão principal, que venha a chuva! Isto é uma ferramenta de esfolamento! Cabeça! Preparem o canhão principal Preparem-se para as pedras Preparem-se para tirar tudo o que tiver Preparem-se para tirar tudo o que tiver Preparem-se para tirar tudo o que tiver Vou fazer chover em cima deles Joguem-os contra as pedras Preparem-se para tirar tudo o que tiver Preparem o canhão principal